Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que está acontecendo na vida dele ou dela? Como que está em relação a mim? O que fará? Gente, o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa? Como que essa pessoa está em relação a você? E o que fará? O que pretende fazer em relação a vocês? Já vai fazendo a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber e escolha aqui entre as duas opções A primeira opção é o cristal amarelo, a segunda opção o cristal branco Caso você tenha mais de uma pessoa, caso você queira saber de mais de uma pessoa, pode escolher uma opção aqui para cada pessoa Fiquem à vontade aqui com a sua escolha, quem não conseguir escolher, assista as duas Porque assim você vai perceber qual que vai ressoar melhor com a sua história Às vezes tem mensagem nas duas, tá gente? Teve uma inscrita que me perguntou se pode ter um pouco de mensagem em um montinho e um outro no outro Gente, pode, tá? Às vezes acontece, né? Às vezes não é a leitura completa, né? Num montinho ou no outro Às vezes é um pouco aqui, outro pouco ali Você que está me assistindo é que vai perceber, né? O que serve para você e o que não é para você O que não for para você, com certeza são para os outros amigos aí, né? Para os outros coleguinhas aí que estão assistindo também, tá bom, gente? Então façam da forma que a intuição de vocês pedir Já quero lembrar todos que eu não faço leituras particulares Somente essas que são gerais e gratuitas no canal E que os meus vídeos não têm prazo de validade, tá, gente? São válidos para o momento que você encontra, para o momento que você assiste, tá? Então, mesmo os mais antigos ainda são válidos Caso tenha algum tema que você goste, que você queira assistir Tem mais de 800 vídeos aqui no canal, tá, gente? Então, sempre vai ter um tema diferente aí Um tema que você está necessitando, precisando Dá uma checada aí que tem Se você ainda não assistiu, ainda é válido, tá bom? Hoje eu vou fazer uma leitura bem completa Estou trazendo aqui para complementar o baralho cigano No final vai ter uma mensagem cigana Um aconselhamento para você, consulente E aqui, olha, a gente vai ver qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando em relação a você Eu vou tirar aqui um arcano maior para a gente ver, tá? Já vou dando sequência Me sigam também lá no meu outro canal No Fênix Baralho Cigano Vou deixar no primeiro comentário aqui para você Ir lá, conhecer, se inscrever Lá também as leituras são diárias, tá, gente? Aqui todos os dias tem vídeo novo e lá também, tá bom? Então, vamos lá Quem escolheu o cristal amarelo Vamos ver aqui o que vem, né? Para o pessoal que se conectou com o cristal amarelo Vamos ver aqui agora O que está acontecendo na vida dele ou dela, Tarô? Como que ele ou ela está em relação ao consulente? E o que fará? Vamos ver aqui agora O que está acontecendo na vida dele ou dela? O que está acontecendo? Saiu aqui a carta do nove de espadas O que está acontecendo na vida dessa pessoa, gente? O que mais? O que está acontecendo na vida dele ou dela? A carta da força Nossa, gente A coisa não está muito boa por lá, não, hein? Já vou avisando vocês Como é que está Como que essa pessoa está em relação ao consulente? Como que essa pessoa está em relação ao consulente? Saiu aqui o nove de paus A carta dos seis de ouros E a carta da roda da fortuna Muito bem O que fará? O que fará? A carta do rei de copas O que fará? A torre E o dez de copas Vou abaixar aqui um pouquinho Para vocês verem, tá? Vou tirar já a energia Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Vamos ver aqui Qual que é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Saiu aqui, gente A roda da fortuna, tá? E nessa leitura aqui Saíram duas Duas rodas da fortuna Aqui saiu também, olha Em como que essa pessoa está em relação a você Olha só Quando sai duas cartas assim, né? Na mesma leitura E aqui, ó Quando eu estava perguntando de você, tá? Como que essa pessoa está em relação a você, consulente? Para essa pessoa Você é do destino dele ou dela, tá? Para essa pessoa Vocês Por mais que tenham altos e baixos Por mais que passem aí Por algumas dificuldades Para essa pessoa Você ainda está Nos caminhos aqui dele ou dela, tá? A roda da fortuna Fala de Muitas vezes de um relacionamento De altos e baixos Mas a pessoa acreditando Que você é a pessoa do destino Dele ou dela, tá? Então, assim Por mais que aconteçam dificuldades aqui Para essa pessoa Vocês ainda vão ter aqui Uma nova fase Um novo começo Se é que vocês, né? Talvez não estejam juntos aqui Porque já que você está querendo saber Da vida da pessoa, né? Talvez você não esteja tão próximo Dessa pessoa Mesmo para quem não está tão próximo Essa pessoa acredita Que vocês ainda vão estar juntos, tá? Porque é você Que é do destino dele, tá? Aí aqui eu perguntei, né, gente? Como é que O que está acontecendo Na vida da pessoa, tá? Olha, gente A vida dessa pessoa Não está fácil, não, tá? Aconteceu alguma coisa aqui Na vida do seu ser de luz aí Que essa pessoa está se sentindo Injustiçado Traído Apunhalado pelas costas Tá vendo? Inclusive Essa pessoa está perdendo Noites de sono Pensando nessa situação, tá? Não consegue dormir Olha aqui A perturbação da mente Então, essa pessoa Que você mentalizou Está passando por algumas dificuldades, tá? Aqui, né? Eu não perguntei Nada específico Eu fiz uma pergunta bem aberta, né? Para ver o que O que fosse Para ver o de mais importante Então, assim Essa pessoa Está se sentindo Traída Injustiçada Com um sentimento Aqui, né? De injustiça De ter sido apunhalado Pelas costas Tendo que ser Forte, tá? Gente Está desenvolvendo aqui, olha Uma força interior aí Para poder saber lidar Com essa situação Que aconteceu aí Com ele, tá? Com ele ou com ela Não está fácil A vida dessa pessoa Aqui, pelo que eu estou vendo Tá? Alguma coisa aí Que, né? Sério Pelo jeito Está tirando as noites De sono aí Dessa pessoa Eu vou pedir o complemento Já com o baralho cigano Vamos ver o que vem aqui O que está acontecendo Na vida dele ou dela A baralho cigano O que está acontecendo Na vida dessa pessoa O que está acontecendo Saiu aqui a carta do buquê O que está acontecendo E aqui a carta da cruz Tá vendo, gente? Essa pessoa está sofrendo Possivelmente alguma coisa Aqui, ó Que essa pessoa gostava Alguma coisa aqui Que essa pessoa Tinha sentimentos, né? Alguma coisa aqui Deu errado, tá? Na vida dessa pessoa Eu não sei, né? Em que área, né? Se foi na área De trabalho Na área amorosa Porque eu não perguntei isso aqui, gente Eu fiz uma pergunta bem aberta, tá? Mas o que eu posso te falar É que essa pessoa está sofrendo Olha, está passando por dificuldades Porque alguma coisa que Que ela gostava Ou alguém, né? Que ela gostava Que ela tinha sentimentos Apunhalou ele Ou ela pelas costas Ou então fez alguma coisa Que pegou Essa pessoa de surpresa, tá? Essa pessoa está assim No chão, né? Aqui, olha Tá vendo? É como se estivesse sangrando, né? Como se estivesse assim Muito machucado Com o que aconteceu Muito triste aqui, né? Tanto é que está até perdendo Noites de sono E precisando De uma força, né? Extra aqui, ó De uma força espiritual Aqui extra, né? Para poder saber lidar Com essa situação Então, se talvez vocês Se vocês souberem Do que se trata, né? Mas vamos passar agora Para você, consulente Como é que essa pessoa Está em relação a você Olha, gente Essa pessoa está se defendendo Um pouco aqui Em relação a você Saiu o nove de paus O nove de paus Mostra uma pessoa Que se defende um pouco Mas que persiste, tá? Aqui existe a necessidade Da pessoa persistir Para sair vitorioso Aí na situação de vocês Eu vejo que essa pessoa Vai persistir Por mais que esteja Passando por dificuldades Na vida, tá? Aqui saiu também O seis de ouros Então, eu vejo assim Um relacionamento Meio que indesnível, tá? O seis de ouros Fala muitas vezes De um relacionamento Desnivelado Uma pessoa Dando mais Do que recebendo, tá? Pode ser tanto Essa pessoa Que você mentalizou Como você Que de repente Estava fazendo mais Pela pessoa Do que recebendo, tá? Aqui eu vejo Essa situação Essa pessoa Se defendendo aqui Em relação a isso Talvez tenha Alguma explicação Por não poder Estar se dedicando Tanto assim A você Consulente Nos casos Onde Quem não está Se dedicando tanto Seja a pessoa Olha A vida da pessoa Está um pouco bagunçada A vida da pessoa Que não está Das melhores Não está das melhores Então talvez Por isso Essa pessoa Nem esteja podendo Te dar a atenção Necessária Mas apesar De não poder Se dedicar Como deveria Ou De dar a atenção Que você merece Essa pessoa Acredita que Isso é questão De tempo Que é uma fase Que vocês estão passando Porque A roda da fortuna Fala de fases Fala sim De ciclos Então essa pessoa Acredita que Isso é uma fase É um ciclo Que vocês estão passando Que vai passar E como eu falei Nessa leitura Saíram duas cartas Da roda da fortuna Então leve mais Em consideração Essa energia Essa pessoa Acreditando nisso Olha É um ciclo É uma fase Que vai passar Então essa falta De atenção De repente Para os casos Onde a pessoa Que não está Se dedicando muito bem A você Que não está Te dando muita atenção Possivelmente Gente Por causa do ocorrido Lá na vida dele Na vida da pessoa Aqui Pelo jeito O negócio Não está muito bom Então vamos ver aqui O complemento Com o baralho cigano Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente Baralho cigano Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente Saiu aqui A carta da cegonha O que mais Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente E aqui também A carta da montanha Então assim Gente Essa pessoa Aqui Eu acho que a maioria De vocês É a pessoa Que não está Se dedicando Direito a você Por que Eu estou falando isso Porque eu vejo Essa pessoa Vindo Te dar notícias Sobre uns obstáculos Aqui Que estão Separando vocês Sobre os obstáculos Que estão atrapalhando Vocês Aqui Não são poucos Mas essa pessoa Olha Vai te dar notícias Vai te mandar Informações Aqui Sobre essa situação Problema Talvez Até mesmo Fale para você Dessa situação Aqui Que está passando Aqui Que está vivendo Uma situação Gente Olha Bem complicada Está vendo Aqui Bem difícil Mesmo Aqui Pode até ser Que tenha perdido Alguém Aqui Olha Na Na vida Da pessoa Alguém importante Tá A gente Pode até ser Aqui Nesse caso Tá E a pessoa Vai te dar notícias Vai te mandar notícias Sobre o que O que está se passando Tá Vamos ver aqui Agora O que ele ou ela Vai fazer Tá Então quer dizer Aqui está querendo Te mandar notícias Vamos ver se vai mandar Olha gente Aqui saiu O rei de copas Tá O que vai fazer Vai investir No sentimento Que tem por você Porque aqui gente Eu vejo que tem Bastante sentimento Olha só O rei de copas E o dez de copas Tá Então é bastante sentimento Então o que essa pessoa Vai fazer Olha Ela vai Finalizar Alguma situação Aqui ó Na vida dele Ou na vida dela Tá Vai dar um corte Aqui em alguma coisa Porque quando sai A carta da torre É assim A pessoa sendo Pega de surpresa Ou então Alguma coisa Que aconteceu Aqui ó Na vida dessa pessoa Como eu falei Pode ter acontecido Alguma coisa Aqui ó E aí Diante dessa dificuldade Dessa estremecida Que essa pessoa Teve na vida Vai vir atrás De você Tá Pode ser as duas coisas Ou a pessoa Vai finalizar Alguma coisa Aqui ó Vai quebrar Com alguma situação Aqui E vir atrás De você Ou então Essa situação Que pegou Essa pessoa De surpresa Ali ó Que pode ser Muito bem A mesma Fez com que Essa pessoa Se Saísse da zona De conforto Dele ou dela E aí Devido a essa Estremecida Aqui ó Que essa pessoa Teve Esse abalo Que essa pessoa Teve aqui ó Na vida dele Ou dela A pessoa Vem Entregar Os sentimentos Dele ou dela Pra você E aqui gente Olha Dez de copas Né Então são dez Taças cheias Tá Essa carta Fala de um Relacionamento Familiar Tá E aqui ó O rei Um sentimento Já bem desenvolvido Né Um sentimento Assim Não é qualquer coisa Que essa pessoa Sente por você É algo assim Sólido já Tá Então Diante dessa Dificuldade aqui Ou A pessoa Tomando essa Atitude né Pra poder estar Com você É isso que vai fazer É essa tendência Dessa pessoa Fazer aí Vamos ver aqui O complemento No baralho cigano O que ele ou ela Fará Baralho cigano O que ele Ou ela Fará Vamos ver aqui agora Olha aí ó Vai resolver Gente Vai solucionar O problema De vocês Tá Seja ele qual for O que que ele ou ela Vai fazer O que que ele ou ela Vai fazer Saiu aqui o trevo Gente trevo de quatro folhas Tá Nesse caso aqui Né Eu vejo assim De duas formas Né A pessoa solucionando Resolvendo os problemas Os contratempos Entre vocês E tendo muita sorte Nisso tá A pessoa resolvendo os problemas E sendo bem sucedido Nisso Tá Então gente Olha aqui Muito positivo Aqui no que a pessoa Vai fazer né Diante aí Das dificuldades Né De repente a pessoa Tomando uma atitude Diferente né Aqui ó Para vocês estarem Mais próximos Tá Bastante positivo Aqui viu Vamos ver aqui Agora O seu aconselhamento Né Agora vamos ver Você né O que que você Pode fazer O que que você Deve fazer aí Diante disso Tudo que eu te falei Né Vamos ver aqui O que vem de aconselhamento Para você consulente Vamos lá Vamos ver aqui Você não estará Carregando um fardo Pesado demais E inútil Como o egoísmo O ciúme O preconceito Liberte-se Para ser feliz Vou ir livre Rumo a sua realização O livre-arbítrio A decisão da escolha E seus resultados São só seus A chave da felicidade A chave da felicidade Está em suas mãos Use-a Olha Tá Talvez seja a mesma chave Né Ou não Né Depende Né Aqui tá dizendo Que pra você usar O seu livre-arbítrio E se livrar De sentimentos inúteis Tá Como o egoísmo Ciúme Preconceito Isso né Isso não vai te acrescentar Em nada Então se livre Desses sentimentos inúteis Foca no que? No seu livre-arbítrio A decisão da escolha É só sua Você escolhe o caminho Que você quer tomar Você escolhe o que é bom Pra você Tá E você escolhe a solução Pra sua vida Né Então a chave da felicidade Olha Está em suas mãos Use-a Você vai colocar Você vai colocar Essa chave aqui ó Na mão Na sua mão Ou na mão De outra pessoa Quem é que vai ter A chave da felicidade É você que tem A chave da felicidade Ou é o outro Gente Jamais a gente deve Colocar a chave Da felicidade Na mão de outra pessoa A chave tem que estar Na nossa mão Tá E aqui tá dizendo Que está nas suas mãos Você é que sabe né Você vai usar O seu livre-arbítrio Pra decidir O que é que te faz feliz Como é que você é feliz Tá Você Só você pode decidir isso Tá bom meus amores Olha é isso Eu espero ter te auxiliado Se eu te auxiliei Deixa um like aqui pra mim Gente Não esqueçam do like Se inscrevam aqui no canal Quem ainda não é inscrito Tem muita gente que me assiste E ainda não é inscrito Meus amores Olha O canal só cresce Com a sua ajuda aí de casa Né Se você gosta aqui do meu trabalho Né Se inscreve pra me incentivar Que ia continuar com esse trabalho Pra vocês Né Se você gosta aqui das minhas leituras Se eu te ajudo né Me ajuda aqui também né Se inscrevendo E deixando o seu like Tá bom Como forma de gratidão também Tá E de reconhecimento aqui Pelo meu trabalho Tá bom Vou passando agora lá Pelo cristal branco Vamos ver o que vem No cristal branco Vamos lá então Cristal branco aqui agora Vamos ver o que sai Gente Vocês gostaram Que eu voltei com os cristais Quem tá assistindo aí né Me conta né Se vocês gostaram Muita gente tava pedindo Gente Por isso que eu voltei Tinha muita gente pedindo Deixa eu só tomar uma aguinha Gente Cristal branco aqui agora Vamos lá Deixa eu virar aqui pra você O que está acontecendo Na vida dele ou dela Como que essa pessoa está Em relação a você Consulente Em relação ao consulente E o que fará Tarô Vamos ver tudo isso aqui Agora O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Como que a pessoa Está em relação ao consulente E o que fará Vamos começar aqui Como O que está acontecendo O que está acontecendo Na vida dele ou dela Tarô O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Saiu aqui o 4 de copas O que está acontecendo Na vida dessa pessoa O 10 de espadas Gente Que as pessoas Hoje estão tudo mal Né O que está acontecendo Na vida dessa pessoa E o rei de copas Hum O que mais Como é que essa pessoa Está em relação a você Como é que ele ou ela Está em relação a você 10 de paus Olha aí gente Em relação a você Está pegando fogo Como é que ele ou ela Está em relação ao consulente 9 de paus O que mais E a carta do julgamento Eita Nossa O que ele ou ela fará O que ele ou ela fará Vamos ver O 2 de espadas O 2 de espadas O 2 de espadas O pagem de paus E a carta do 4 de paus também aqui, tá gente? Vamos ver a energia que essa pessoa está vibrando mas é em relação a você, viu? A energia aqui agora. Qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Qual que é a energia que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Saiu aqui a carta do carro. Olha só meus amores, essa pessoa aqui ela está vibrando movimentação em relação a você. Ela está como se ela tivesse escolhido um caminho a seguir, tá? E o caminho que essa pessoa escolheu seguir, olha leva em direção a você. Então aqui é a carta do carro, né? Estou vendo essa pessoa, olha, escolhendo um caminho tá vendo? De repente estava em dúvida entre dois caminhos. Mas aqui, olha, eu vejo essa pessoa se movimentando, indo sentido ao caminho que leva até você, tá? E aí aqui, gente olha o que está acontecendo na vida dessa pessoa, né? A vida dessa pessoa, gente pelo jeito aqui está um marasmo, né? A pessoa está entediada olha aqui, quatro de copas, tá? A pessoa se sentindo aqui, né? Entediado, entediada achando que não deu valor para alguém para alguém, ó do passado, tá? Possivelmente aqui, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque saiu aqui a carta do julgamento. Na hora que eu perguntei de você, consulente saiu a carta do julgamento aqui, tá? Então assim, como é que essa pessoa está? Está aqui, ó desse jeito aqui, né? Pensando ai, por que, né? O que eu fiz? O que eu não fiz? Se sentindo injustiçado tá? Aqui pode ser que essa pessoa, gente tenha feito uma escolha errada pode ser que essa pessoa tenha sido de repente até apunhalado pelas costas aqui, ó por alguém que ele ou ela confiava se, olha gente eu vou até falar o que que eu estou sentindo aqui se essa pessoa deixou de estar com você de repente para estar com uma outra se deu mal, né? Com essa outra pessoa aqui, tá? Porque aqui saiu o rei de copas, ó Então talvez essa pessoa estava oferecendo os sentimentos dele ou dela para uma outra pessoa não deu valor para você e agora, né? Tá se sentindo apunhalado pelas costas Alguém fez algum alguma trairagem aqui com essa pessoa, tá? Meus amores Ó, vou até tirar o baralho cigano também, vamos ver O que está acontecendo na vida dele ou dela baralho cigano? O que está acontecendo na vida dele ou dela? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Olha aqui, ó Desgastes Perdas, tá? O que mais? Vou tirar esta Olha aqui Comunicação Então, perda de comunicação Afastamento Algum problema aqui, ó Dificuldade na comunicação Como eu falei, olha Aqui, gente Para muitos de vocês Claro que pode não ser todos, né? Mas para muitos de vocês Essa pessoa Talvez tenha se envolvido Com uma outra Não valorizou você No passado, tá? Fez uma escolha errada E agora, olha Tá se sentindo Apunhalado pelas costas, tá? Essa pessoa Essa escolha Que ele ou ela fez Foi mal sucedida Não foi uma boa escolha Tá? E aí, né? A pessoa está triste Está ali, né? Pensando Por que que eu não dei valor? Por que que eu não valorizei? Está aqui Numa situação difícil Em relação A sentimento, tá? Alguém magoou Essa pessoa Alguém Apunhalou Essa pessoa Pelas costas, tá? Então, possivelmente Eu acredito Que não deve ter sido você Né? Vocês Porque vocês estão Querendo saber O que está acontecendo Na vida da pessoa Então, ó Não está nada bom lá, não Viu? Já vou avisando Está se lascando Eu costumo falar isso Se lascou Ela com a escolha Que fez, gente Tá? Mas não estou Não pense que é uma forma Desrespeitosa Porque não é É porque realmente É bem isso, ó É os sentimentos Feridos ali, ó A pessoa sendo apunhalada Pelas costas Pela escolha ruim Que ela fez Aí agora Como é que está Em relação a você Agora é você Que eu quero falar aqui, ó Ó como é que está Em relação a você Pegando fogo, né? E esse fogo aqui É o fogo do quê? É o fogo do desejo, gente É o fogo da paixão, tá? Dez de paus, né? Então, como que a pessoa está? Olha só É uma carta Normalmente o dez de paus, gente É aquele peso, né? Quando a pessoa sente um peso Na consciência Sabe? Quando a pessoa sente um fardo Nas costas Dez de copas não Dez de paus Desculpa aí O dez de paus É aquela carta do fardo É que esse deck aqui É um pouco diferente Então é como se estivesse, ó Queimando, né? Aqui, ó Né? Então a pessoa está carregando Um fardo nas costas, tá? Possivelmente porque fez Uma escolha errada Como eu falei aqui pra você Está se defendendo um pouco, né? Da escolha que fez Ó o nove de paus A pessoa meio, né? Aqui assim Meio na defensiva, né? Porque talvez até você tenha Alertado a pessoa Vai saber, né? Agora que a pessoa Está tomando consciência, ó E está desejando Trazer de volta O relacionamento de vocês Tá? Ah, Fênix Agora eu que não quero Aí você que sabe, né, gente? Ó, tô passando aqui A mensagem, né? Se essa pessoa, ó Eu acho que pra muitos de vocês É isso Se essa pessoa Deixou de estar com você Pra estar com uma outra Achou que estava fazendo A escolha certa, né? Agora está carregando Um fardo nas costas Por ter feito essa escolha Tá? Por ter De repente ter deixado Não ter valorizado Gente, a questão aqui é Não valorizou O que você ofereceu Tá? Pode até ser Ah, mas Fênix O meu ser de luz Não estava se envolvendo Com outra pessoa Não tinha ninguém Assim muito certo Mas pode ser Contatinhos Pode ser alguém Que estava de olho Aqui, pode ser também, tá? E de repente Foi mal sucedido Na investida Foi mal sucedido Na comunicação Pode ser também, tá? Desde a pessoa Que está com outra pessoa Como a pessoa Que apenas não te valorizou Por alguma coisa, né? Por algum motivo, ó Estava colocando os sentimentos Numa outra situação Pode até ser Que não era Especificamente, né? Alguém, assim Pode ser que Se fossem várias pessoas De repente Estava saindo Com algumas pessoas Estava se achando Muito, né? E daí Viu que não era bem isso Tá? Faça adequação de vocês Viu, meus amores Aí Mas o importante De eu te falar É que agora, olha Essa pessoa Está querendo trazer de volta O relacionamento De vocês Está querendo Trazer de volta O vínculo Com você Consulente A carta do julgamento Fala de renovação Trazer de volta A vida O que você está dando Como perdido O que você está achando Que, ah Já não tem mais jeito Finalizou Renascendo Tá? O que mais? Vamos ver aqui No Baralho Cigano Como está em relação Ao consulente Baralho Cigano Como ele ou ela Está em relação Ao consulente Saiu você aqui Olha aí Olha aí, gente Adorei Olha aqui Como é que está Em relação a você Consulente Olha só, gente Olha essas cartas Ai, que legal Né? A pessoa vindo Ao seu encontro Olha Você estava fazendo Uma escolha errada Agora fez a certa Olha só A carta do julgamento Aqui, né? Do lado de vocês Aqui Vai trazer de volta Né? Esse relacionamento Está vendo? Isso não é o que eu falei Está muito positivo Aqui para vocês Meus amores Ó Se você quer, né? Ainda a pessoa Não sei Não sei, né, gente? Porque às vezes, né? É Sei lá, né? Depende Às vezes, a pessoa Fez uma escolha lá Vai depender do caso, né? Vai depender do seu caso aí, né? Não sei, né? Mas se você quiser, ó Está no jeito aqui, né? Está tudo certo Vamos ver o que ele ou ela Vai fazer agora Vamos ver Ó Vai demorar um pouquinho, né? Para falar com você É... Do relacionamento, tá? Mas vai vir mandar mensagem Vai mandar mensagem Mas talvez demore um pouquinho Para falar do relacionamento Ah, porque também, né, gente? Como que a pessoa vem falar Já de relacionamento Se virou as costas Para você ali atrás, né? Se não te deu valor ali atrás Tem que trabalhar um pouco aí Com a massa, né? Vai ter que, né? Sovar um pouquinho a massa aí Para você poder aceitar essa pessoa, né, gente? Não dá para chegar já Olha Eu me arrependi Quero agora, né? Reatar É um pouco complicado Essa carta aqui do 4 de pausa É a carta da celebração, tá? É a carta do relacionamento Então essa pessoa vai vir falar com você Essa é o página de pausa aqui Vai vir falar com você Mas primeiro, ó Vai ficar um pouco estagnado O 2 de espadas, né? A pessoa é um pouco travada Tá com um pouco de receio, né? De falar com você aqui Né? Esse 2 de espadas Diferente, né? Olha a pessoa aqui, ó A deriva, né? Então, tá um pouco estagnado? Tá Mas vai vir, tá, gente? Vai vir aqui falar sobre esse relacionamento E aí você é que vai saber aí, né? Se vale a pena ou não Vamos ver o que mais Vamos ver se sai mais alguma coisa O que que ele ou ela fará Baralho Cigano? O que ele ou ela fará? Vamos ver aqui agora O que ele ou ela fará? Olha aí, ó Vai resolver, né? Vai trazer soluções Pra vocês E a carta do cachorro Então vai trazer soluções Vai querer resgatar O seu companheirismo Vai querer resgatar Aqui a sua A cumplicidade De repente que essa pessoa Encontrou em você A confiança, né? Que vocês tinham, tá? Então, olha Essa pessoa Vai querer resgatar tudo isso Pra poder estar com você Aqui, ó Tá vendo? Gente, olha Tá bem, né? O Baralho Cigano Saiu bem direto Normalmente o Baralho Cigano É bem direto, né? Quem gosta das mensagens Assim, mais direta Me acompanha lá No meu outro canal, viu? Se você que tá me assistindo Ainda não conhece Fênix Baralho Cigano Olha aqui embaixo No primeiro comentário As leituras também São incríveis, viu? Então aqui, ó Tô vendo isso, tá? Essa pessoa Querendo resolver A situação de vocês E aqui, né? Como está em relação a você Tem sentimentos Por você, né? Na verdade Talvez a pessoa tenha Investido Numa opção errada Tenha estado Num caminho errado Mas o sentimento Por você prevalece Tá? Permanece aqui Prevaleceu, né? Aqui, ó Tá? É a pessoa querendo resgatar Isso aí Vamos ver agora O seu aconselhamento, né? Vamos ver aqui Aconselhamento do consulente O seu aconselhamento Consulente Vamos ver aqui agora Qual é a mensagem Muitas oportunidades Vão surgir Mas é importante Libertar-se Da âncora De conceitos Ultrapassados Tá? Invista em você Procure novos caminhos Renove seus projetos De vida O navio do sucesso Está em seu porto Depende de você Embarcar Aí você que sabe, né? Se você vai embarcar No navio aqui ou não Aí vai depender de você, ó O que que você quer Pra sua vida, né? Oportunidades vai ter, olha Muitas oportunidades Vão surgir, tá? Então oportunidade vai ter Mas é sempre a gente Que escolhe, tá, gente? Você vai escolher Com seu livre-arbítrio O que é melhor pra você Tá? Aqui, gente, ó Muito positivo Você vai ter a oportunidade De escolher Se você quer estar Com essa pessoa Ou não, tá? E vocês vão me contando Aí nos comentários, né? Já me deixa informada Que eu adoro saber, viu? Se você gostou Deixa o like pra mim Quem puder compartilhar O vídeo Já compartilha, né? Que assim a gente Chega a mais pessoas Me ajudem a ajudar outros Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Porque o canal Só cresce com a sua ajuda Aí de casa, tá? Preciso sim Que você se inscreva Vamos fazer o canal Crescer, meus amores Eu te ajudo Você me ajuda aqui também Tá bom? É isso Gratidão a todos vocês Beijos E até a próxima Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau